Turma, as ideias vão surgindo e você vai tentando aprimorar e ficar melhor cada dia mais. Eu não sou diferente de você, também vou aprimorando e vou melhorando, junto contigo, tá certo? Então hoje nós vamos fazer um tapete de coração, mas bem diferente. Olha, eu achei que ficou maravilhoso, então eu vou ensinar esse passo a passo todinho pra você. Não perca porque ficou lindo. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Olha, gente, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Moldes nas minhas redes sociais, tá bom? E outra coisa, escreve aí embaixo se vocês querem alguma coisa diferente, o que vocês querem, se vocês gostaram. Dá like, muito like e bota aí em comentário. Eu tô precisando pra alavancar meu canal e conto com você aí do outro lado, senão, ó, fico triste, tá certo? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom? É assim, bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Aquele encontro dela se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, antes da gente fazer esse trabalho que nós vamos fazer, nós vamos ter que fazer uma delimitação aqui, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu preciso dividir um círculo em seis partes iguais pra eu poder fazer o trabalho. Então, eu peguei um compasso, tá? Com qualquer abertura, coloquei no centro aqui, ó, e fiz um círculo, tá? Com essa abertura aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta, ó, vou colocar aqui, ó, e vou marcar aqui. Vou pegar a ponta de novo, colocar aqui, ó, e fazer a marcação aqui. O que que eu tô fazendo, gente? Eu vou dividir esse círculo em seis partes iguais, tá? Ó, pra poder fazer o trabalho que eu quero fazer com vocês, ó. Não tem bicho de sete cabeças, gente. Isso aqui é apenas um compasso. Depois, você vai passar uma linha reta aqui e vai, ó, o último vai caber aqui certinho aqui em cima, tá bom? Vai pegar aqui o ponto que você colocou e vai puxar uma reta, ó. Vai dividir isso aqui puxando uma reta, tá bom? Ó, chega aqui e vai puxar aqui, ó, do ponto que nós temos aqui no centro até aqui, ó. Você vai puxar uma reta. Pode vazar o círculo, não tem problema, não. E aí, nós vamos dividir essa circunferência em seis partes iguais. Por quê? Porque nós vamos precisar desse meio aqui pra centralizar o coração que a gente vai colocar aqui no meio, ó. Essa ponta vai ter que estar aqui e essa aqui, ó. Gente, como é que isso vai terminar? Eu não sei, só sei que começa assim. Tá bom? Então, é só fazer isso aqui, porque nós vamos ter que fazer isso no tecido. Então, eu tô ensinando a vocês a fazerem isso aqui no papel, tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Gente, não deixe de colocar aí embaixo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se tem alguma outra ideia, tá? Coloca aí pra mim, vamos lá, me ajuda aí a alavancar meu canal que eu tô precisando da ajuda de vocês, hein? E o molde vai ficar disponível na minha página no Facebook, tá bom? É isso aí. Bem, então, depois de muito analisar aqui, cheguei à conclusão que o meu tapete aqui, ó, que vai ter um coração, quer dizer, vários corações vazados, olha, o coração vazado, aqui no meio, tá? Ó, vai ser assim, que vai ficar aqui em volta, tipo uma flor, mas com coração, ele vai ter 48 de largura por 60 de comprimento, tá? Eu vou fazer apenas um, mas você pode fazer três, fazer uma passadeira, tá bom? Então, eu cheguei à conclusão que esse tamanho aqui é o tamanho certo pra um poder entrar dentro do outro. Se eu fizer um coração menor, ele não vai vazar a parte aqui, ó, então não vai ficar aparecendo essa parte aqui do fundo aqui, um coração de cá e um coração de cá, a parte do coração aqui. Então, não dá pra fazer menor que esse, né? Eu já vi aqui e não tem condições. Então, tem que ser nesse tamanho aqui. Esse molde vai estar disponível nas minhas redes sociais, tá bom? Pra quem me segue, hein? Então, corre lá pras minhas redes sociais pra vocês pegarem o molde, tá bom? E não deixe de compartilhar, gente, dá like, toca o sininho aí pra me ajudar, vamos lá, vamos lá. Faz comentário aí, preciso de bastante comentário. Então, eu vou ver agora qual o fundo que eu vou fazer e qual a cor dos corações que eu vou fazer. Gente, não tenho a mínima ideia, tá? Vou pensar nisso agora. Bem, turma, desenhei aqui, ó, no papel termocolante, tá? De um lado ele é poroso e do outro ele é liso, tá? Desenhei aqui desse lado liso aqui. Escolhi seis tecidos, ó, verde, azul, vermelho e marrom pra fazer os seis corações, tá? Então, eu vou fazer os corações desse aqui. Como é que eu faço? Pego o tecido, gente, do lado do avesso, vou recortar aqui, ó, e vou colocar aqui, adesivar ele aqui, ó, assim, ó. Deixa eu cortar um aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer. Aqui, ó, vou tirar um aqui. Vou vir aqui no tecido, no lado do avesso, e vou pro ferro, tá? Vou lá no ferro e vou adesivar isso aqui. Como é que eu adesivo? Gente, pega o ferro, coloca e anda até ele soltar. Não demora muito tempo, senão pode queimar o papel e o tecido, tá bom? Isso aqui não é manta. A manta você demora mais tempo. Aqui você não pode demorar. Depois você vai vir e recortar. Esse coração aqui de dentro, gente, ele vai ficar adesivado. Então, eu vou aproveitar ele. Bem, turma, adesivei, ó, tá? Já cortei essas aqui. Agora, como é que você corta sem destruir, gente, o meio? Você vai, ó, pegar as pontas aqui, ó, dobrar, ó. Aqui, ó, metade do coração, junto com essa aqui de baixo. Ó, aqui, ó, tá? Porque o que você cortar de um lado, gente, você faz do outro. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Bem no meiozinho aqui, ó, gente. Ó. Vamos prender algumas bordas aqui, ó, tá? Pra não escapulir, não sair correndo aqui o papel, nem o tecido. Vamos cortar essa parte aqui de fora primeiro, ó. Aqui, ó. Conforme você corta de um lado, você corta do outro, tá vendo? Ó. Devagar, gente. Sem fazer dente. Você não pode fazer dente no corte. Por quê? Porque seu trabalho vai ficar com acabamento feio. Ó. Seguindo a linha. Cortou essa parte aqui, ó. Vamos cortar agora a de dentro. Ó. Prende essa parte aqui e vamos cortar essa aqui agora, ó. Ó. Tá? Então, nós vamos ter o coração vazado e o coração inteiro. Que eu não sei ainda o que eu vou fazer com esse coração inteiro. Já tenho uma ideia, mas não sei se vai dar certo, não, porque eu tô achando esse coração muito grande. Posso diminuir? Posso. Mas não sei se eu quero diminuir ele, não. Aí, ó. Tá? Então, ó. Todos os corações estão aqui, que eu vou fazer um outro trabalho ou vou fazer uma aplicação nesse trabalho. E o coração vazado está aqui, ó. Aí. Certo? Então, vamos separar os seis corações. E vamos agora ver qual vai ser o fundo do tecido. Vamos ver o fundo do tecido. Vamos colocar a manta e vamos quiltar. Esses são os três passos que nós vamos fazer agora. Esses corações a gente reserva, porque a gente não vai usar nenhum deles agora. Tá? Esse aqui é o molde, que eu vou deixar pra vocês. Tá? Bem, cortei o tamanho mesmo que eu passei pra vocês. 48 por 60. Marquei o meio. Tá? Marquei de caneta mesmo, gente. Porque nós vamos tampar esse meio. Então, não tem problema, tá? Marquei de caneta. Essa é a manta R1, porque ela só tem cola de um lado. Do outro lado ela é fofinha. Então, eu vou vir aqui com o tecido, ó. Colocar, que sempre corte a manta maior. Vou vir aqui, vou vir com o ferro. Sem esticar o tecido, gente. Só colocar o ferro, ó. Coloca o ferro e vai. Tá? Demorando de 10 a 12 segundos em cada lugar, ó. Esquentou. Vai, esquentou. Vai, esquentou. Vai. Até você levantar e ela não cair. Tá? Ficar coladinha aqui. Bem, turma, desivei já. Passei aqui em volta, gente. Um ponto reto, tá? Pra fixar bem. Agora, gente, é que eu tenho que pensar. Vou tirar esse excesso aqui do lado, porque eu não preciso desse excesso de manta, tá? Vou vir aqui. E fazer, porque eu preciso quiltar isso, né, gente? Então, a forma de eu quiltar isso aqui, eu tenho que pensar, tá? Então, segura aí que eu vou pensar e já volto. Bem, turma, cortei aquele círculo que eu fiz, tá? Segurei aqui, ó. Coloquei aqui no meio. Peguei o meio aqui. Não tem o meio aqui, gente? Ó. Botei aqui no meio. Segurei e marquei aqui, ó. As seis partes. Vou confirmar aqui, ó. Ó. Se tá certinho. E vou puxar a linha. Como é que eu puxo essa linha, gente? Canetinha que apaga, tá? Com ferro. O meio, né, aqui, ó. Meu meio, né, aqui? Ó. Então, vou puxar aqui a minha linha. Até lá em cima, ó. E vou fazer aqui os meus seis gomos. Ó. Aqui. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis gomos. São os gomos que eu preciso pra encaixar os meus corações. Olha. Aqui, ó. O meio aqui. Essa ponta aqui, tá vendo? Ó. Isso. E o verde aqui. Teoricamente, é isso aí, gente. Como é que eu vou quiltar isso? Eu preciso quiltar aqui, essa parte reta aqui, ó. Então, eu posso vir aqui até cá em cima. Ou vir até um pedaço aqui, ó. Sem vir até aqui. Pra depois fazer um outro tipo de quilt aqui, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Um caminho de bêbado. Porque aqui em volta, eu vou fazer o pontinho ou de caseado ou de zigue-zague. Então, ele já vai ficar quiltado aqui. Então, eu só preciso quiltar aqui essa linha reta aqui. Ou eu passo ela direta aqui. Tanto faz, gente. Aí, vocês que escolhem. Porque eu também não sei como é que eu vou fazer. Tá? Mas o babado é esse aí, ó. Tá certo? Então, primeiro eu vou passar a linha aqui. Depois que eu vou vir adesivando. Pronto, gente. Ó. Já fiz aqui. Agora, tirei o excesso. Agora que nós vamos adesivar, né? Os nossos corações. Infelizmente, gente. Eu não posso colocar um coração de cada vez. Eu vou ter que adesivar tudo de uma vez só. Por quê? Porque um é passado por cima, outro passado por baixo. Então, eu vou pegar a linha aqui, ó. Com aqui, ó. Pra adesivar, ó. Certo? Vou colocar aqui. Fazer aqui uma... Uma mais ou menos aqui. Organização. Pra gente... Poder começar a ver qual a cor que a gente vai colocar. Tá? Ó. Então, agora. Nós vamos decidir. Se vai ficar assim. Ou se esse verde aqui, ó. Pode vir pra cá. Esse vermelho pra lá. E esse verde aqui, ó. Vai ficar na reta desse outro verde aqui, ó. Tá? Azul com azul. Verde com verde. Vermelho e marrom. Ok? Ou esse azul com esse marrom aqui. Eu acho que não ficou bacana, não, ó. Eu acho que é melhor esse verde vir pra cá. Ó. E esse azul vir pra cá. Vamos ver agora. É. Não sei. Tô pensando. Tô pensando, gente. Tô achando que o verde com o marrom lá, também não ficou muito bom. Acho que eu vou mudar o verde pra cá e o vermelho pra lá. Ó. Vamos tirar o vermelho daqui. Vou colocar o verde aqui e o vermelho pra cá. E aí? Como é que ficou? É, o azul e o azul e o verde aqui, ó. É meio complicado, né? Fica tipo marrom com verde lá. Se eu botar pra cá, vai pegar no marrom ali, ó. E esse verde pra cá. É. Aí vai ficar dois verdes juntos. É, gente. É mais ou menos isso ou o inverso. Não tem muito o que modificar aqui, não. Tá certo? Pra adesivar, gente. É só vocês virem aqui, dar um pique aqui atrás, ó. Ó. E puxar essa película aqui. Cuidado pra não cortar a película de baixo, tá, gente? Ó. Você vai tirar essa película aqui, que ela vai adesivar. Então, eu vou montar isso aqui. Pra gente começar a passar na máquina, porque eu não tenho ideia como é que eu vou fazer isso, não. Deixa eu pensar aqui. Bem, turma, ó. Fiz aqui. Passei o ponto. Ó, a parte de baixo. Tá? Coloquei aqui um círculo aqui. Esse círculo aqui, gente, você pode colocar do tamanho que você quiser, tá? Ele tem de diâmetro. Tem quatro e meio. Você pode botar a cor que você quiser aqui. Eu achei que o miolo vermelho ficaria mais bonito. Agora, aqui nas pontas, eu vou colocar um coração em cada ponta. E vou passar o mesmo pontinho desse aqui. Aí, depois, eu vou encerrar o trabalho. Tá? Vou botar o forro e a gente vai encerrar. Quero botar uma borda. Tô pensando em colocar essa borda aqui, ó. Não sei se vai ficar muito espalhafatoso. Gritante dessa borda. Ou se eu simplesmente faço um acabamento simples. Vou decidir, gente. Tô decidindo ainda, tá bom? E aqui, eu não sei se vou botar todos os corações vermelhos ou se vou botar um de cada cor. Hum. Ó, dúvida atroz. Bem, tudo. Feito aqui, ó. Nós vamos colocar agora o forro. Depois, nós vamos colocar as faixas pra fazer o acabamento. Tá bom? O forro que eu vou usar é o algodão cru. Eu vou dar uma passadinha nele, que tá sempre amarrotado, né? Aqui, ó. Algodão cru. Vou cortar um pouquinho maior que minha peça. Vou colocar ele aqui, ó. Ó. Vou colocar ele aqui. Gente, como eu vou colocar uma faixa aqui do lado, tá? Então, eu vou ser obrigada aqui a usar a cola temporária. Quem não tiver, gente, não tem problema. Alfineta bem alfinetadinho, tá? E passa uma costura na beirada. Porque na hora que a gente fizer o acabamento, vai ficar certinho. Eu, como tenho a cola temporária, eu vou colocar a cola aqui pra ajudar a segurar o forro no tecido, tá? Vocês cortem um pouquinho maior, porque depois que vocês costurarem aqui em volta tudo, aí vocês acertam o que sobrar, tá? Porque se vocês cortarem certinho, pode ser que fique um lado mais curto que o outro. Isso acontece muito, tá bom? Então, vou cortar, vou adesivar aqui e já mostro pra vocês. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Vai lá, gente, me ajuda aí. Tô precisando muito que vocês cliquem aí. Pronto, gente. Cortei bem maior, tá? Venho aqui, ó. Gente, se quiser cortar essas linhas aqui, ó, você pode cortar, mas não corte muito rente pro caso de querer soltar, tá? Deixa sempre um pedacinho maior, tá bom? Faz assim uma limpeza, assim, ó. Não muito curtinha a linha não, tá bom? Porque isso aqui é algodão cru, pode ser que ela vase um pouco pro outro lado. Então, assim fica melhor. Tá certo? Ó, aí a gente chega aqui, agita e... Dá umas vaforadas, simplesmente pra ajudar a fixar a manta ao tecido, tá certo? A cola auxilia nessa parte, ó. Aí. Se quiser ir pro ferro, dá uma passadinha, pode ir, não tem problema. Aí, vou acertar aqui, ó. E vou... Passar... Posso passar, gente, um pontinho aqui. Quem tiver alfinetando, gente, passa um ponto aqui. Quem não tiver, tiver trabalhando com a cola, não precisa, tá? Passar um ponto reto aqui em volta, não, pra segurar o forro. E quando a gente colocar a faixa, vai segurar, tá bom? Então, vou acertar tudo isso aqui. Pronto, gente. Cortado, tudo direitinho. Vou vir agora com a faixa. Fiz duas faixas, uma de cinco e uma de sete, tá? Vou vir aqui, ó, com a faixa de cinco, lado do avesso. Direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui, desvirar, bater no ferro, pra fazer uma dobra, tá? O que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro. Pronto, gente, ó. Aqui, ó. Costurei aqui, bati a costura aqui, ó. Aí, depois vim, dobrei e bati de novo. Agora, eu vou passar uma costura aqui e acertar essas pontinhas aqui, que quando eu vier com esse acabamento aqui, que eu vou fazer a mesma coisa, ele vai finalizar. Só que aqui, você pode fazer de dois jeitos, gente. Ó. Você pode dobrar aqui, tá? E prender aqui do lado avesso, ó. Você vem aqui, dobra aqui e prende aqui, pra depois você já fazer o acabamento. Ou você deixa um espaço maior, depois você dobra, tá? Dobra e faz o fechamento. Aí é o jeito que você quiser fazer, tá? Mas tem sempre que deixar um espaço ali pra fazer o acabamento. Então, vou terminar e já mostro pra vocês prontinho. Ó. Aqui, gente, vocês podem colocar um ponto de caseado, um ponto de zigue-zague, um ponto reto. Aí vai da cabeça de vocês, tá? Agora, cuidado com a linha de baixo. Coloque a linha clara de acordo com o tecido embaixo, tá bom? Porque ela vai aparecer. Acabamento é tudo, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, gente. Faz comentário. Diz se vocês estão gostando da minha peça. Eu achei que ficou um escândalo essa borda, hein? O que vocês acharam? Espetáculo. Comenta aí, então, se vocês estão gostando dos meus corações. E aí, pra mim? Hoje está nesse passo a passo? Não vem dizer que você não entende matemática, não. Porque foi muito simples. Eu fiz um círculo e vou deixar esse círculo também, tudo direitinho, nas minhas redes sociais e no meu grupo do Zap, tá? Vou sair do Zap, porque só cabe 260 pessoas. Eu vou sair, vou pra outra plataforma que vai caber 6 mil, 200 mil. Não sei se essas pessoas cabem lá, mas cabem muitas pessoas. Então, todo mundo que me segue vai poder pegar lá os moldes, tá bom? Ou eu vou tentar outra coisa pra vocês poderem ter os moldes sempre que eu faço um trabalho novo, tá? Então, gente, compartilha, se inscreve, dá like, toca o meu sininho, olha. Pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu gosto, gente. Olha só. Eu vou mostrar pra você como é que ficou o meu trabalho, que eu achei que ficou. Gente, essa borda foi tudo, deu um upgrade no meu trabalho. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, vou ficar de ladinho, de ladinho, de ladinho. Ai, olha, gente. E como ficou o escandalão? E como ficou? Ó, tanto faz assim, assim. Não tem pra cima nem pra baixo, tá? Se vocês quiserem, podem fazer um caminho de mesa, podem fazer um pano, ó. Um pano, vou botar assim, ó. Ó, olha. Vê se não fica bonito, um pano. Comentou, aqui. Fica bonito, não fica um pano? Ah, gente. Meus corações pulsam por você. Olha, quanto coração lindo. Aquele coração que eu tirei daqui de dentro, vou fazer um outro trabalho com ele. Ainda não sei qual, mas vou fazer. Então, me acompanha aqui na minha rede social. Me acompanha aqui no canal, que eu vou fazer um outro trabalho com o coração que ficou aqui. Nada se perde, gente. Tudo se transforma, tá certo? Ó, me segue nas minhas redes sociais, que eu estou sempre publicando alguma coisa. E a loja está precisando de artesão. Então, dá um pulinho no meu zap, tá? É só clicar lá no meu zap e vocês vão falar comigo. Dá pra uma vaga lá na loja, tá certo? Na loja colaborativa, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Ah, já tá com saudade, né? Então, diz aqui embaixo que tá com saudade, que eu volto rapidinho. Um beijo lindo no coração. Olha que coração maravilhoso, ó. De você. Eu fui. Mas eu volto.